Olá, aqui quem fala é Samuel Pereira, do Salto dos Segredos da Audiência. Hoje eu tô fazendo um vídeo pra falar um pouquinho a respeito de mania de grandeza. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele me perguntou assim pra mim, Samuel, o que que eu faço pra... o que que você acha que eu deveria fazer pra poder crescer mais, né? Crescer o meu negócio e crescer, desenvolver pessoalmente, enfim. E essa pessoa é uma pessoa que ela trabalha muito bem, ela é muito esforçada, ela tem uma garra muito grande no que ela faz, tem um trabalho ótimo, tem, inclusive trabalha com internet, tem um produto ótimo, tem um site ótimo, tudo bem redondo. E ele me perguntou o que que falta, né, pra eu crescer mais, o que que você acha? Uma das coisas que eu citei, eu falei pra ele, olha, agora, acredito que o que faltaria, o que você poderia incrementar é mania de grandeza. Ele perguntou pra mim, como assim, né, incrementar, ter mais mania de grandeza? E eu não sei se você já notou, é que muitas pessoas bem-sucedidas têm um costume de ter uma mania de grandeza, né? Tudo que faz, quer que seja algo extraordinário, quer que seja algo grande, quer fazer algo fantástico, algo que realmente movimente muito, né? Movimente muitas pessoas, envolva muitas pessoas, envolva, seja uma estrutura grande, seja uma construção grande, tudo que é uma pessoa que é insacável, né? Tudo que ela quer fazer, quer fazer algo grande. E quando ela pensa em investir algo, pensa no negócio, ela não pensa mais ou menos, ela vai com tudo, né? Ela vai de cara e quer investir alto, quer alguma coisa grande, né? E outro dia, até estava lembrando um caso, né, de uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que talvez você conheça, se chama Márcio Valadão, que é um pastor de uma igreja aqui de Belo Horizonte, da Igreja Batista da Lagoinha, eu lembro de uma história, uma história que eu ouvi falar, né, que aconteceu com ele na época que a igreja dele, a Lagoinha, estava com 3 mil membros, e ele chegou, né, o templo que eles tinham na época já não estava comportando mais, né, o número de membros da igreja, e ele falou assim pro pessoal, ovelhas, né, ele sempre chamam de ovelhas, né, falou, ovelhas, a gente vai agora construir um templo novo, né, e tudo, nossa, que legal, que bom, e a gente vai construir um membro pra, desculpa, um templo pra 6 mil pessoas, 6 mil pessoas sentadas, né, essa história que eu ouvi, e todo mundo falou assim, nossa, o pastor Márcio tá doido agora, né, de repente, tinha 3 mil membros, ele queria construir um templo pra 6 mil membros, o dobro da igreja, falou assim, a gente, a igreja não vai ter dinheiro pra isso, a igreja não precisa disso, é muita coisa, pra quê, né, o dobro, né, enfim, né, algumas pessoas chegaram até a falar que ele estava louco na época, inclusive, talvez, eu ouvi falar também que alguns membros até deixaram a igreja, falando, nossa, ele tá doido, né, e tal, enfim, mas isso foi bem pouco, né, minoria. O que acontece hoje, pra quem conhece a realidade, a maior igreja de Belo Horizonte, hoje tem mais de 50 mil membros da igreja, e hoje esse templo, que é um templo muito bonito, que cabe 6 mil pessoas, não comporta a igreja toda, você deve imaginar, né, e precisa de vários cultos nos dias, né, por exemplo, no domingo, que é o dia principal, precisa de vários cultos, né, inclusive em outros templos, pra comportar todos os membros indo da igreja, né, ou esse templo, que na época era um templo muito grande, um templo inimaginável de espaço, hoje já nem comporta, digamos, 10 a 15% dos membros da igreja, né, ou seja, ele sempre, você vê como uma pessoa sempre que tem aquela mania de grandeza mesmo, quer levar, quer crescer, enfim, isso é uma coisa muito interessante, né, você cria uma crença, até outro dia eu estava conversando com o Rangel, que ele é um empresário, bem cedido empresário e coach, né, ele é o Rangel, ele é do meu massimagem pessoal, do massimagem dos segredos da audiência, ele estava me contando a respeito de crenças, né, a gente tem crenças, tem crenças limitantes, né, e quando a gente cria, a gente tem uma mania de grandeza, a gente quer algo grande, a gente acredita que isso é possível, a gente almeja isso, a gente realmente cria essa crença de que é possível de que a gente vai fazer realmente isso, né, e tanto é quando você tem um resultado inferior do que você acreditava, que você iria ter, seu corpo não aceita, né, seu corpo faz tudo pra que você chegue naquele resultado, né, você leva um, às vezes você espera algum resultado, já aconteceu muito comigo, né, a gente começa alguma coisa esperando algum resultado, e de repente a gente toma aquela pancada, né, não era nem perto do que a gente imaginava ou esperava, né, e o que acontece é que no dia você fica maquiado, né, você fica, é, parece que um pouco estagnado, fica assim pensando, nossa, e agora, tal, triste, desanimado, e a reação do próximo dia, pelo menos acontece muito comigo, não, no próximo dia eu já acordo assim, não, mas eu tenho que bater essa meta, eu tenho que alcançar esse objetivo, e vou, e crio, e corro atrás, e trabalho o dobro, e faço o dobro de todas as minhas forças e minha energia pra alcançar aquele resultado que antes eu queria, né, que era a minha cabeça, né, e talvez nem sempre a gente chegue realmente no resultado, mas o interessante é que quando a gente não aceita, a gente tem aquela criança que é tudo possível, por que que não tá chegando, né, aí a gente acaba dando muito mais do nosso pique, da nossa energia pra alcançar esses resultados, e às vezes a gente, por exemplo, eu tenho muita essa mania também, às vezes eu tô num joguinho, por exemplo, e a minha meta é bater 100 pontos, né, engraçado que a hora que eu tô chegando, bato 100 pontos, logo eu perco, né, aí eu comecei a fazer outras metas, não, minha meta então agora é 200 pontos, né, e 100 já tava difícil, e aí a hora que chegava 200, eu conseguia passar, e logo já tava, pelo menos eu chegava até lá, né, ou pelo menos eu chegava a 150, uma métrica, né, a gente sempre almejava mais, né, e é que nem existe aquela frase, né, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né, então por que não sonhar grande, né, eu lembro que existe, se não me engano, David Oglevy, né, falava, não, eu acredito que era Brunet que falava isso, o Brunet falava que sonhe lá pro céu, né, porque se pelo menos você não chega lá, você chega pelo menos na metade do caminho, né, e isso é verdade, né, ter essa mania de grandeza, ter, a gente vê muito a cultura, por exemplo, dos americanos, né, como que são exagerados, grandes, querem coisas grandes, querem almejar sempre coisas, que às vezes é o limite, né, mas você chega lá, isso, isso nos faz crescer, né, sonhar com algo realmente, que talvez seja a ponta do nosso limite, algo que seja bem próximo, né, pra você ter uma performance cada vez maior, né, você ter uma performance que vai te deixar muito satisfeito, depois você fala, nossa, eu alcancei algo que nem imaginava que poderia chegar, né, isso também já acontece, aconteceu muitas vezes, então espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessa dica também, essa dica que eu passei pro meu amigo, que ele ficou, gostou muito também, ficou estagnado, ficou estagnado, digo assim, ficou entusiasmado quando ouviu essa, essa frase comigo, e se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no meu canal, logo aqui em cima, você pode clicar aqui, Segredos da Audiência, você pode assinar o canal aqui no YouTube, pra continuar recebendo as novidades, assina, entra no segredosadaudiencia.com.br, e assina com o seu e-mail também, pra você receber mais novidades, receber novidades a respeito de como aumentar o tráfego do seu site, como aumentar a sua audiência, isso tudo a gente ensina lá, e se você gostou desse vídeo, por favor, dê o curtir aqui, se você não gostou, tudo bem, pode também dar o não gostei, é o jeito de eu saber se eu tô indo bem ou não, o que vocês mais gostam do que eu falei, se você também poderia, pode comentar, eu te convido a comentar aqui, eu costumo ler todos os comentários, os vídeos, do que o pessoal tem falado, é muito legal ver os seus feedback, e quem sabe eu posso fazer um próximo vídeo, respondendo uma pergunta, algo do tipo. Valeu, um forte abraço, e até o próximo vídeo.